Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, todo mundo lembra como era seu trabalho Oh oh oh, Lanchieta voltou Na capital, no interior, em cada canto desse estado Oh oh oh, Lanchieta voltou Lanchieta é quem conhece a nossa realidade Nós sentimos sua falta, saudade, saudade Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Carinho e competência, muita força de vontade Oh oh oh, Lanchieta voltou Por tudo que já fez, Lanchieta tem saudade Oh oh, Lanchieta voltou Homem de palavra, governador experiente Roraime é Lanchieta e Lanchieta é da gente Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Todo mundo lembra como era seu trabalho Oh oh, Lanchieta voltou Na capital, no interior, em cada canto desse estado Oh oh oh, Lanchieta voltou Lanchieta é quem conhece a nossa realidade Nós sentimos sua falta, saudade, saudade Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Carinho e competência, muita força de bondade Oh oh, Lanchieta voltou Por tudo que já fez, Lanchieta que saudade Oh oh, Lanchieta voltou Homem de palavra, governador experiente Loraima é Lanchieta e Lanchieta é da gente Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, vai ser meu governador Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, Lanchieta voltou Oh oh oh, saudade, saudade